Parabéns, Mayara Vale, a você, a toda a sua equipe, pelo maravilhoso trabalho que vocês realizam, pela atenção, pelo suporte, pela preocupação que vocês têm com a segurança de alimentos. Com certeza, agregando muito conhecimento para quem já atua como consultor e impulsionando com técnicas e ferramentas para quem ainda não iniciou nesse processo. Muito obrigada!